Nasceste do vento, em raio de luz Rompendo o nevoeiro que não se desejou Vestido de amor, sinal da cruz Esperança divina que da vida gerou Menino de luz, pleno de sol Sorrindo para mim, suspiro de amor Canta a esperança, meu roxo e nó Que chega a verdade em toda a flor És presente em todo o amanhã Tomando conta desse amanhecer Dos dourados trigais, como um talismã Vibrando a certeza de um sempre vencer Menino de luz, pleno de sol Sorrindo para mim, suspiro de amor Canta a esperança, meu roxo e nó Que chega a verdade em toda a flor Anjo te guarde, esse mesmo serás Nessa alvorada de todo pensamento Exemplo de amor, profundo verás Menino de luz, pleno de sol Menino de luz, pleno de sol Menino de luz, pleno de sol Sorrindo para mim, suspiro de amor Canta a esperança, meu roxo e nó Que chega a verdade em toda a flor Menino de luz, pleno de sol Sorrindo para mim, suspiro de amor Canta a esperança, meu roxo e nó Chega a verdade em toda a flor Canta a esperança, meu roxo e nó